Gente, estou aqui com o Renato, sertanejeiro, ele que tem um canal top aí, sempre com a celebridade, com os artistas. Cara, muito boa noite, obrigado aí por ter atendido a gente. Fala um pouquinho do seu canal, como é que é esse canal top aí? Oi Ivan, você tá bom? Grande abraço, prazer te conhecer primeiramente. Bom, meu canal é sobre sertanejo, eu sou um amante de música sertaneja. Eu nasci aqui do ladinho, nasci em Andradina, no interior de São Paulo, atualmente eu moro lá em Goiânia, por conta do canal. O meu canal eu comecei com o Sertanejeiro, hoje a gente tá com 700 mil inscritos no Sertanejeiro, que eu falava sobre as notícias, o que tava acontecendo no meio. E na pandemia, ô Ivan, eu criei um canal de podcast, que tá na moda o podcast, né? Aí esse canal de podcast faz um ano, entrevistei, por exemplo, o Jorge Rodrigo, a Lawana Prado também, que estiveram aqui. A gente tá com 200 mil inscritos, com quase 50 milhões de visualizações, e tudo é do meio sertanejo, sabe? Hoje eu sou um influencer, né? Um influencer do mercado, do meio sertanejo, um amante também, assim como você também. Você gosta do sertanejo também, né? Eu gosto, adoro. É, então, nós que somos aqui no interior de São Paulo, a gente é amante da música sertaneja. E é muito bom acompanhar aqui, por exemplo, Jorge Rodrigo, a Lawana Prado, Diego Ramon. Diego Ramon gravou no DVD lá em Goiânia, eu sou morador de Goiânia atualmente. Chegou no DVD também, o DVD é muito bom. Mandar um abraço também pro Vanderlei. Enfim, estamos aqui hoje, prazer estar aqui com vocês. E EBTV, né? EBTV, eu vou seguir vocês também lá pra gente ser amigos de YouTube e amigos de rede social. É isso aí, deixa eu te falar, você é de Goiânia, tá passeando aqui, você gosta do interior paulista? Na verdade, eu estou morando em Goiânia. Eu nasci em Andradina, são 300 quilômetros daqui, Andradina, interior de São Paulo. Mudei pra São Paulo, na capital, fiz faculdade. E aí, depois que o meu canal começou a rolar, eu fui mandado embora do meu emprego. Aí eu falei assim, ah, cara, depois que eu fui mandado embora, eu posso morar em qualquer lugar do Brasil. Aí eu falo sobre sertanejo, já fui e mudei pra Goiânia, porque a terra é sertanejo, né? Então eu sou igual você, nós é conterrâneo. Você é daqui e eu sou do interior de São Paulo, do ladinho. Goiânia é onde as coisas acontecem. Ô, velho, depois que eu mudei pra Goiânia, minha vida mudou, viu? Lá é muito bom. Tanto pro lado profissional, que foi muito bom, que todos os artistas estão lá, a maioria dos artistas estão lá. Tanto pro lado pessoal também, a cidade é muito boa, as pessoas são muito acolhedoras, muito respeitosas. E todo mundo, de fato, 85% das pessoas lá são amantes da música sertanejo. Então nós estamos em casa. Renato, quero que você deixe aí uma mensagem de otimismo pra 2022, pros amigos internautas. Gente, é o seguinte, né? Nesse ano a gente sofreu bastante, né? Além de ter sofrido com a pandemia, sofremos com algumas percas do sertanejo. Marília Mendonça, nessa semana agora o Maurílio. A gente só quer... Sabe o que eu peço, velho? Eu peço só saúde. Vamos ter saúde, porque o resto a gente corre atrás. Eu tô vendo você aqui pelos seus colos e pra lá e pra cá. E é isso. Você tem saúde, você vai atrás do seu objetivo, vai atrás dos seus colos. É o que eu peço. Só saúde, porque o resto a gente vai atrás. É isso aí, gente. Esse foi o Renato Sertanejeiro. Segue o canal dele aí, que vale a pena também. Ivan Silva pra Rede BTV. Segue o canal dele aí, que vale a pena também.